Ele não viu, não havia fumada Ele é assassino, comunista Lá do Rio, estou vindo do Rio Lá do Rio, estou morando aqui agora Continua assim, tá? Eu sou da Tijuca Eu sou de Campos, do Itacar Só tirar foto que vai Vou ir no contato, trabalhar Vamos no contato, trabalhar Deixa eu tirar Aqui, Manu Vem, Diego, quer tirar foto do presidente? É claro Eu sou um seu fã, viu, Bolsonaro Você é o cara Estou com pena de você, porque você assumiu um mistério muito forte Mas, ó, está de parabéns Eu te encontrei em 2012 Na Câmara dos Deputados Aí, a gente estava com os lotéricos lá É uma ocasião, até de despedir E aí, uma oportunidade que eu tirei foto com você Eu falei, você não é foto? Eu até brinquei com você Eu falei, Mito, se elege Que a gente vai colocar você como presidente Aí você, que é isso? Eu falei, rapaz, a gente conhece a gente como você Então, nos antecipamos Convidamos vocês Acreditamos um pacote de bondade Que ninguém esperava O que a Folha de São Paulo faz para o meu filho? Eu ajudei meu irmão Eu tenho um sobrinho ali, na verdade Que é loteria Daí eu fiz tudo aquilo Atingi as 12 mil loterias Para dar um sobrinho ali Porque é uma loteria em uma cidade Sem 2 mil habitantes Mas, ó, está de parabéns Boa sorte, hein A gente está com você, viu Sem Deus ali Valeu, galera A gente está com você A maioria que está aqui é da entrança A imprensa está provocando aglomeração A imprensa está provocando aglomeração aqui O Boli e Fátia Berlada Fátia Berlada não, né, Renata Boli e Renata É a imprensa, hein E valeu, Boli A retificação da bondade A gente está devendo mais o dinheiro A retificação Vamos Vamos A gente está com você 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 De cara A gente está com você Boa presidente Boa presidente Boa presidente Boa amico Valeu 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 Valeu